A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 10 de maio de 2010 Entraremos em um portal para outro tempo Ou talvez seja um outro mundo Estou sendo mandado com outros membros da THREAT Nossa missão Resgatar 1300 sobreviventes E coletar dados sobre o projeto da terceira energia Organize esse equipamento aqui Não temos localização na GPS Oh, cuidado com a senha Leve o equipamento ao ala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é isso? Isso, beleza! Então esse é o jeito cretáceo de dar boas-vindas a um convidado, hein? Não foi exatamente com tapetes vermelhos. Hum, não há resposta. Tenho certeza que minha equipe está bem. Tem mais de mil sobreviventes, melhor para seguir. Espere um pouco, qual é mesmo o seu nome? Ei! A era enrolada em volta da porta e não abre. Vamos tentar aquela porta. Ah, qual é? Não te ensinaram a abrir uma porta no treinamento da sorte? Aqui, eu vou te mostrar. Veja isso. Ah, sim. Essa arma definitivamente combina com o membro da tarde. Mas eu prefiro ir por esse lado. Te vejo por aí, Sr. Bárbaro. E aí? Ei, meu nome é Dylan. Me chame assim se precisar de ajuda, ok? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.